Chamamos ao palco a 16ª candidata que é do COPM. O COPM vem representado por Darlene Silva. Darlene faz sua estreia esta noite em concursos de beleza. Aos 23 anos já é psicóloga. Aos 23 anos já é psicóloga. Darlene Silva está de Quetzalcóatl, a serpente emplumada. Figura poderosa, segundo a lenda, depois que provocou a ira de um deus, Quetzalcóatl, fugiu num barco de pele de serpente e desde então passou a ser contemplada pelos aztecas. O resplendor é uma referência ao templo de Deus. O círculo faz menção à criação do horóscopo azteca. No corpo, o traje de uma sacerdotisa, saiote, bustier e pala alta rebordada. Aos 23 anos já é psicóloga. A CIDADE NO BRASIL Muito obrigada no final para os jurados. Ana, que tal esse ritmo dessa trilha sonora? Foi acelerando, acelerando? Foi a apoteose que eu falei, que a gente tem que buscar para que realmente vá crescendo, tenha um crescente e acabe com entusiasmo. E foi o que aconteceu. Ela tem um detalhe muito importante, que são essas asas, né, que tinham um movimento bonito. A pesquisa de gesto é muito boa também, muito forte candidata. Claudio, não é comum a gente ver esse recurso. A candidata puxando dois fios para movimentar as asas nas costas. Ficou um efeito muito interessante. A casa de Carlos da Milka são esses movimentos na fantasia, né? Assim como houve a sutileza da troca de lados do esplendor na outra fantasia, nessa o bater de asas foi bem sutil também, bem elegante. A pesquisa é bem feita, mais uma fantasia de inspiração pré-colombiana e trabalhando essa riqueza cultural aqui da América do Sul, que eu achei legal também, eu acho muito bom. Muito bem feita, muito bem pesquisada, muito bem montada a fantasia. E essa escolha de cores que estão, amarelo com vermelho, o que você achou? Muito bonita, muito bonita mesmo. E o Carlos da Milka, certa vez, disse que é uma cachaça o concurso para ele, é uma bebida. E eu repito novamente, que bom que ele venha tomando porres assim. A outra marca registrada são as esculturas.